a família canaã galera mais apaixonada por carro do planeta galera então um carro aqui hoje mostrar pra vocês esse carro aqui ó é um peijô cara daqueles que desce ó tá bem sujo galera tá bem sujo esse é um daqueles que levanta a capota sabe onde que é atrás do mortal fazer um vídeo mostrando pra vocês monstro em carro um monte cara nave 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 higienização completa tá bem sujo né a gente vai fazer a higienização ó mocha branca é cera velho hidratar ele fazer um polimento com a brand tá o one nele né cara a gente tem é o único que tem esse produto aí tá bom e depois a gente vai mostrar pra vocês como vai ficar como que ele vai ficar eu quero enxugar o negócio como está o motor a gente vai fazer um tratamento desse motor e vai colocar é cara tô com a mão só aqui peraí desculpa aí galera a gente vai fazer uma lavagem nesse motor aqui com pouca água aí e vamos fazer um e vamos fazer um e vamos fazer um e vamos fazer uma lavagem nele uma proteção tá bom galera essa nave aí que chegou hoje pra gente aí ó vai acompanhando aí que depois a gente posta aí nos stories bom e o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.